Mas numa guerra, olha o que eu vou falar, olha o que eu vou falar, essa mulher falou que numa guerra, que se foi ao cima, outra pessoa não suportava o que ela estava vivendo, ela está olhando para ela e está dizendo assim, Deus eu não sei como que eu estou de pé até hoje, porque eu estou olhando para uma mulher, Matheus, de coração bom, pensa na mulher que a vida dela foi ajudar as pessoas, pensa na mulher que a vida dela foi se dedicar para as pessoas, só que o problema é que, para quem a gente mais ajuda, mais nos abandona, só que Deus de Israel disse assim, filha, eu estou indo fora de BH por uma causa, Aleluia! Eu não te conheço, não sei quem você é, mas Deus disse, eu estou indo fora de BH por uma causa, e Deus disse para mim, fala para ela, que o que eu separei para ela, ninguém vai roubar, Eu estou vendo dentro da tua casa, eu nunca entrei lá, uma espada de divisão, e tu disse, Deus, tantos anos vivendo assim, tantos anos nessa guerra, Só que Deus disse para mim assim, fala para ela, que o que é dela, ninguém vai roubar, O Deus de Israel falou com uma oração assim, posso ser profeta? Posso? Pode mesmo, Escuta aqui, Filipe, Essa mulher está aqui, está difícil para ela ficar aqui, Por quê? Porque até tentar colocar a enfermidade nela, Pela embora, o diabo está tentando, Dê-me um favor, meu Espírito, Chega de situar para todo mundo, Está na hora de você cuidar de você, Porque a vida toda você pega o exono, A vida toda você pega a mantetora, A vida toda você pega a pastora, Hã? Meu Deus! Hã? Eu já fui na nossa igreja Não sei se não tem igreja Eu preguei, eu converso com a senhora Bate com a senhora Não 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 deixa eu ser profeta O Espírito de Deus falou Meu coração Chega de se doar para todo mundo Deus te trouxe aqui Como se fosse Dentro da caverna de Adulano Porque eu estou vendo que o teu coração Dizem, Deus parece que todo mundo me abandonou Todo mundo virou as costas Deus disse, é verdade Eu permiti isso para você se encontrar Glória a Deus Porque eu estou vendo, pastor, uma reunião E nessa reunião Por mais que ela se doa e se entrega E se faz e acontece Ela não é valorizada Porque eu via Ela participando de uma reunião Viva E saindo da reunião Com o coração ferido E o coração dela diz Deus, e aí? Continua congregando aqui ou não? A barra A barra A barra A barra A barra A barra A gente não pode falar Bom, do ministério Sei lá Nós somos profetas Só que Deus Dizem, eu disse Sônia Primeiro seu coração Que no meio de um evangelho Ele vai entrar E o Espírito de Deus Falou comigo Eu estou trazendo Refrigério para a alma dela Porque Deus diz Ao meu coração Eu vou te abençoar Tanto Empresarialmente E vou te abençoar Tanto Empresarialmente Que quem te procurou Só quando precisava de você Vai ter que saber Olha aqui Olha aqui Que a história é muito mais importante Do que eu disse Que a história entrega Hã? Uma empresa Não é que ela trabalha Olha a Deus Tá Coloca a mão no seu coração Fala assim Pastor Eu sou Eu sou A empresa A empresa Então eu não estou farida Eu não estou farida Aleluia 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 Olha aqui Eu quero filmar Tá com você Tá com ela Tá filmando Se eu sou profeta Que eu sei que eu sou De hoje Há 21 dias A matemática Vai voltar a bater Porque eu estou adiante De uma mulher Que orou sim Se não foi você Que orou sim Então eu estou na carne Deus Eu costumei tanto Eu lutei tanto Eu sonhei Eu só abri Porque o Senhor Mandou abrir Senhor Por que ele está falindo? Por que os trevedores Estão me chamando? O Deus de Israel Diz Fala para minha serva Janule de Calavá Que o que eu dei O que eu dei O diabo não vai roubar Nem pandemia vai roubar O diabo não vai roubar Prepara o teu coração Porque a oferta que você fez No altar Vai trazer resultado Diz o Senhor O corpo dos exércitos É por isso que eu falei Muita gente vai ter que parar De olhar para o teu diesel E olhar para a mulher Que você é Porque Deus te levanta Praça de fora